Fala meus amigos! Daquele jeitão, eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje, a gente vai continuar revisitando a história da franquia Halloween pra saber o final da história do Michael Myers, da família Strode e também do Dr. Loomis. Ficou curioso? Então, bora comigo! E antes da gente começar o programa, eu quero fazer uma perguntinha rápida pra você. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve e também deixa aquele like. Feu pudo, porque só assim você vai ajudar a fortalecer a gente cada vez mais. E aí, em 1989, foi lançado o filme Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, dirigido por... Ah, ninguém se importa com quem que dirigiu esse filme. Era uma porcaria mesmo. Mas eu vou contar a história pra vocês. O Michael Myers, já no melhor estilo Jason, conseguiu sobreviver ao final do quarto filme. E aí, olha só a pérola que os caras criaram. Ele caiu dentro de um rio, sobreviveu e foi encontrado por um mendigo que resolveu cuidar de um cara todo ensanguentado e com uma máscara assustadora no rosto. E aí, o cara cuidou do Michael por um ano, ele ficou um ano apagado. E simplesmente, quando ele acordou, porque agora ele tinha uma ligação telepática com a sobrinha dele, que já não tinha mais matado a madrasta, eles deram uma consertada nisso e fizeram só com que ela tivesse esfaqueado a madrasta, até por causa desse contato mental que agora ela tinha com o Michael Myers, ele acorda, mata o mendigo e volta matando geral atrás da sobrinha dele. E aí, o Dr. Loomis também volta pro filme. Donald Pleasance ali já meio que se arrastando, mas ainda fazendo um bom Dr. Loomis, descobre que existe esse elo mental, né, entre a Jimmy e o Michael Myers e começa a estimular ela pra tentar descobrir onde é que tá o Michael. Não adianta de nada, ele passa o filme inteiro matando um monte de gente e o Dr. Loomis atrás dele. E aí, o que acontece? No final do filme, o Dr. Loomis consegue criar junto com a polícia ali uma armadilha pro Michael, né, usando a menina, consegue capturar o Michael Myers vivo e eles levam ele preso. E aí, quando a gente acha que o filme vai acabar, até de uma forma meio surpreendente, porque pela primeira vez o Michael Myers não foi dado como morto, aparece uma figura misteriosa, senta o prego em todo mundo na delegacia, mata mais de 15 policiais, um bando de incompetentes que morre por um cara só, e resgata o Michael Myers. E assim acaba o filme. Uma figura misteriosa, aparece o Mancha Negra, inimigo do Mickey Mouse, chega lá e resgata o Michael Myers e sobe as letras finais? Ninguém entendeu nada, mas ninguém podia se preparar pro que vinha por aí. Só que antes de passar pro próximo filme, eu quero deixar aqui uma observação e até uma crítica minha. Nesse filme, os caras conseguiram usar a pior máscara que podia existir pro Michael Myers. Simplesmente não encaixava no rosto do ator, o pescoço dele ficava sobrando ridículo. Pra vocês notarem o rumo que a série tava tomando. E aí eu posso dizer que ninguém tava preparado pro que tava por vir. Tudo porque em 1995 chegava aos cinemas Halloween 6, A Última Vingança. Dirigido por Adivinha Quem? Não precisa adivinhar porque eu não vou falar o nome, não pesquisei o nome, de tão porcaria que esse filme é. Eu acho que nem diretor ele teve. O filme era repetitivo, ele pegou tudo de pior que a série tinha e potencializou isso. A verdadeira pá de carro em cima do Michael Myers. Mas, como a gente tá falando a história dele, vamos lá, vamos continuar o nosso sofrimento aqui e contar o que rolou nesse filme. Ele se passa, assim como o lançamento do filme em 1995, o filme dentro da cronologia também se passa seis anos depois. E aí a gente fica sabendo que o Mancha Negra, né, o inimigo do Mickey Mouse, levou o Michael Myers e junto com ele, levou a sobrinha Jimmy. E aí o que aconteceu? Ela passou por experiências, ficou grávida, e aí a gente começa a ver a loucura dos caras, e ela simplesmente volta pra ter o filho e logo ser morta pelo Michael Myers. Ou seja, o respeito dos caras foi tão legal, que ao longo da franquia eles mataram a mãe dela num acidente de carro ridículo, e depois mataram a personagem, que foi a principal por dois filmes, no começo do filme, como se ela fosse nada. E aí quem é que entra na história pra ser o novo mocinho? O personagem Tommy, lá do primeiro filme, né, aquele menininho do primeiro filme, que conseguiu fugir do Michael Myers, né, enquanto tava sendo cuidado pela Jimmy Lee Curtis, pela Laura Strode. E aí o que acontece? Ele é interpretado, adivinha por quem? O Ruddy, num começo de carreira, já passando vergonha. Mas até que ele mandou bem no filme, já mostrava ali que tinha talento, e até meio que levou o filme nas costas. Só que não levou sozinho, porque adivinha quem voltou pro seu último papel? Ele mesmo, Donald Pleasance, já bem velhinho, mas ainda fazendo um Dr. Loomis bem casca-grossa. Só que o filme é uma viagem muito louca. Aparece até uma história do Thorne, que seria um deus druida, e os caras descobriram que esse deus precisava que se fizessem sacrifícios pra ele, pra que ele não retornasse pra terra. Então, toda noite do Halloween, várias pessoas tinham que ser mortas por assassinos ao longo dos tempos, pra que pudesse satisfazer esse deus. E também pra que os druidas conseguissem... Bah, eu não vou nem contar essa história, porque é muito louca, os caras se perderam demais. Eu sei que eles quiseram dar um ar místico pro Michael Myers, quiseram até dizer que ele era um garoto normal, que foi meio que modificado geneticamente, e aos seis anos de idade, a babá dele proferiu algumas palavras pra mudar o jeito dele de pensar, reprogramar ele como se ele fosse um robô, e a partir dali, ele simplesmente seria um assassino ao mando desse deus Thorne. Uma besteira do maior tamanho, olha, acabaram com o personagem, porque simplesmente ele era um mal puro. Por que que eles não deixaram desse jeito? No primeiro filme, ele era um mal puro, ele não tinha uma motivação, simplesmente saía matando. E aí, o próprio Dr. Loomis se vê no meio desse rolão, e junto com o Tommy ali, e mais uma parente distante da Laura, que aparece no filme também, uma explicação muito louca pra retornar à família Strode. Enfim, o filme é uma besteira, mas se você quer ver a história inteira do Michael Myers, vale a pena assistir esse filme. E outra, vale a pena pra gente ver pela última vez, na telinha, né, ou na época, na tela grande, o eterno Donald Pleasance, que morreu, infelizmente, ou felizmente, né, antes do filme acabar. Pelo menos, ele não viu essa atrocidade ir pro ar. Bom, e aí, depois do sexto filme da atrocidade, que foi o sexto filme, simplesmente, eles enterraram a franquia, junto com o Dr. Loomis, junto com o Michael Myers, e junto com a própria Laura Strode, que tinha morrido de um acidente de carro, lá muitos anos atrás. Isso até 1998, quando alguém teve a ideia de lucrar em cima dos filmes pânico, que estavam fazendo sucesso, por terem emulado, adivinha quem? O próprio Michael Myers e o Jason dos anos 80. Então, vejam que a coisa vai se reciclando, né? O Halloween ajudou a criar todos esses filmes, e também voltou por causa do sucesso desses filmes. Então, emulando o pânico, o Halloween voltou com o filme Halloween H20, ou Halloween 20 anos depois, que, olha só, resolveu esquecer todos os filmes que aconteceram depois do 2, né? O 4, o 5 e o 6, nunca existiram, e aí apareceu uma nova história, aonde a Laura Strode estava viva, com o retorno da Jimmy Lee Curtis, e ela só tinha trocado de nome, simulado a morte dela, e mudado de cidade. E agora ela não tinha mais uma filha mulher, ela tinha um filho adulto, interpretado pelo Josh Hartnett. E além do Josh Hartnett, a gente também tem nesse filme o Joseph Gordon-Lewitt, bem no comecinho de carreira, e a Michelle e o William. Mas eles são bem pouco importantes para o filme, até porque já morrem logo no começo, mas é interessante ver todos eles em começo de carreira. E o filme mostra a Laura Strode, é bem traumatizada ainda com aquela noite, né? Que aconteceu durante o primeiro e o segundo filme, e agora ela, com outro nome, se tornou uma diretora de colégio, mas ela ainda é bem traumatizada, e vive com medo de um retorno do irmão dela, do Michael Myers. O que acaba acontecendo exatamente na noite, em que se marcariam 20 anos daquela primeira tragédia? O Michael Myers acaba retornando, descobre onde é que a irmã dele está, e volta para matar ela. E aí, dá-lhe matar a gente no caminho, né? Tentando pegar de novo a sua irmã Laura Strode. E aí, como a ideia dos produtores, né? Era só trazer realmente o Michael Myers de volta, e a Laura Strode, para dar um final decente para a série, porque aquele 6 tinha sido ridículo demais, e também lucrar um pouquinho com isso, a Laura Strode, no final do filme, acaba matando o Michael Myers de vez, de um jeito que ficaria quase que impossível para os produtores quererem o retorno dele. Será que isso realmente aconteceu? Pois é, como o filme Halloween H20 realmente deu um final grandioso para a série, um final bem decente, foi um filme muito bom, adivinha o que eles fizeram? Claro que eles cagaram dentro da panela. Tudo porque, em 2002, eles resolveram continuar o filme, criando a atrocidade chamada Halloween Ressurrection, ou como ficou conhecido no Brasil, Halloween A Ressurreição. O filme já começa da pior maneira possível. Tudo porque eles criam um plot twist ali, uma coisa no melhor estilo, desenho do Scooby-Doo, o Michael Myers sobrevive, simplesmente porque ele trocou de corpo com um dos guardas ali, que estavam tentando ajudar a Laura Strode a capturar ele. Ele deu no pé e botou o guardinha no lugar dele e a Laura Strode, ao invés de arrancar a cabeça dele, arrancou a cabeça do coitado do guarda. E aí, o que aconteceu? Ela ficou traumatizada com isso por descobrir que, ao invés de matar o irmão, matou um inocente e foi parar no sanatório. E aí, o Michael Myers desapareceu. Olha, não sei o que os caras têm na cabeça, não sei, tudo pelo dinheiro, né? Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Ele volta e, adivinha só, mata a Laura Strode, né? Dessa vez, quem mata é o Michael, não é um acidente de carro, não é nada. Ele simplesmente mata ela já no começo do filme. Tudo porque a Jimmy Lee Curtis estava cansada de interpretar a personagem e cansada para os rumos que tinham dado para a franquia e só concordou voltar se fosse esse o final dela. Ainda bem que ela mudou de ideia agora e voltou num filme bem decente, né? Bom, mas continuando a história do Resurrection, aí o Michael Myers, de boa, né? Já estava meio velhão, matou a irmã dele, conseguiu finalmente matar a Laura Strode e aí ele resolveu curtir a aposentadoria voltando para Haddonfield, lá para a casinha dele onde ele tinha, né? Começado a historinha humilde dele de serial killer matando a irmãzinha dele. Só que o que acontece? Quando ele chega de volta lá, ele descobre que um monte de jovens idiotas, né? Bem típico mesmo dos filmes de terror norte-americano, resolveram fazer um reality show dentro da casa dele para ser transmitido na internet, né? Ali em 2002, começava o advento da internet, então tudo era transmitir as coisas ao vivo. E aí o Michael Myers chega ali e vê aquele monte de gente e aí o que ele resolve fazer? Matar geral. E aí o filme vai desenrolando, o pessoal tentando sobreviver, pedindo opinião de quem está assistindo o filme. Mas enfim, assim, é um monte de gente que não agrega nada, a gente não se importa nem um pouco com os personagens, que é mais é que todos eles morram. E adivinha ainda, o filme tem o Busta Rimes. Pelo amor de Deus, o que é que um filme tem o Busta Rimes como ator principal? E no final do filme, parece que meio que para massagear o ego dele, ele ainda enfrenta o Michael Myers na base do Bruce Lee, dando um monte de chute no Michael Myers e vence ele. Quer dizer, olha, pelo amor de Deus, eu não sei o que os caras resolveram fazer com a franquia, eu sei que eles terminaram de enterrar ela de novo. Não dá para fazer a coisa e deixar quieto, né? Até por isso que eu estou com medo que esse filme aí feito agora em 2018, já disseram que vai ter uma continuação. E a própria Jimmy Lee Curtis falou que aceita voltar se o David Green resolver dirigir de novo. Não sei, eu fico com bastante medo porque os caras acertam uma e erram três. Aí, não sei, né? Bom, mas o filme foi tão ruim que enterrou o Michael Myers clássico de vez. Até que o diretor Rob Zombie resolveu fazer um remake da coisa toda e em 2007 lançou o primeiro filme Halloween ou Início com o gigante Tyler Mane interpretando o Michael Myers. E aí também teve uma continuação Halloween 2 em 2009. Mas assim, eu não sou muito fã desses remakes. Eu acho que apesar de ser um filme do Halloween, mas ficou com muita cara daqueles filmes do Rob Zombie onde todos os personagens são politicamente incorretos demais, tentaram criar uma história para ele. Enfim, eu vou deixar esses filmes para lá e a gente vai se ater realmente no Michael Myers clássico que foi o que retornou agora em 2018. E o Michael Myers foi um personagem tão popular, né? Ele faz tão parte da cultura pop que em 1983 ele ainda teve um jogo de videogame lançado para o Atari que é bem naquele estirinho dos jogos do Sexta-feira 13 e do Massacre da Serra Elétrica. Teve diversos quadrinhos lançados, teve bastante action figures lançadas pela McFarlane Toys, pela NEC, personagens bem legais, inclusive a NEC acabou de lançar um Michael Myers novo para comemorar o filme e ele também teve personagens lançados até pela Funko Pop, que é bem legal, eu tenho um. Bom, pessoal, esse foi o final da nossa história a respeito do Halloween. A gente conheceu um pouco a respeito do Michael Myers, da Laura Strode e de todo o resto dos personagens. Cheio de indas e vindas no filme, alguns muito bons, outros medianos e outros horríveis, mas é uma franquia que no todo deixou muita saudade e que legal que ela voltou agora. Espero que vocês tenham gostado do programa, a gente se vê na semana que vem. Eu vou deixando aqui o meu abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!